Música Assista agora, Programa Seguro. Programa Livre para todos os públicos. Programa Seguro. Oferecimento Porto Seguro Alto. Não use o celular enquanto dirige. Evite acidentes. Bradesco Seguros. É melhor ter. Sul América Seguros Previdência e Investimentos. Se aborrecer pra quê? Zurich Seguros. Para cuidar dos seus bens, da sua vida e do seu futuro. Tóquio Marília Seguradora. Há mais de 50 anos, levando proteção e tranquilidade para todo o Brasil. Música Boa noite. A CN segue, Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização. Tem como missão congregar as principais lideranças, coordenar ações políticas, elaborar o planejamento estratégico do setor e representar o segmento perante o governo, a sociedade e as entidades nacionais e internacionais. Estar preparado para atender a demanda da nova sociedade brasileira. Esse é o grande desafio da indústria de seguros. Hoje recebemos Marco Antônio Rossi, o novo presidente da CN segue. Ele vai falar da nova gestão e do que o mercado pode esperar dele. O programa Seguro está no ar. Boa noite. Mais um domingo, mais um programa Seguro. E hoje, tendo a honra de receber o meu de Pacaembu, de Morumbi, de Corinthians, Marco Antônio Rossi, novo presidente recém-eleito da CN segue. Em primeiro lugar, muito obrigado pela tua presença. Marco, é um prazer realmente muito grande estar com você aqui outra vez. Obrigado, Boris. É uma satisfação enorme essa oportunidade aqui que a gente tem de falar de seguros. E nos encontramos sempre é prazeroso. É verdade. Às vezes até mais um pouquinho dentro das vitórias. É, com certeza. Marco, a sua posse foi recente. Eu também quero reconhecer aqui a preferência de estar aqui com a gente. Um recém-empoçado, uma semana atribulada. Então, isso também eu queria deixar claro aqui o meu reconhecimento, o meu agradecimento de você ter conseguido essa vaga na sua agenda de estar aqui com a gente. Tenho a certeza que é muito importante para nós aqui do programa. Para mim é um prazer também muito grande. Marco, a sua posse foi uma posse em Brasília, foi uma posse extremamente prestigiada. E na minha interpretação, foi uma de mostrar para o público geral, mas principalmente para a liderança política desse país, a importância do nosso setor, do setor de seguros. Você entende que esse objetivo foi alcançado nessa posse? Boris, olha, eu tenho a convicção que sim. Acho que nós fizemos um trabalho intenso, né, junto às lideranças políticas do país, também na área judiciária, também, que acho que é uma área importante, que envolve também o mundo dos seguros. E nós conseguimos lá ter aquilo, a lideranças extremamente importantes do país. Então, acho que o trabalho realmente tinha esse objetivo, de mostrar, até se ter isso no meu discurso, a importância do seguro, aquilo que representa o seguro. E não existe um lugar melhor para a gente mostrar a importância do seguro, como é a Brasília. E, efetivamente, as grandes decisões do país são tomadas em Brasília. E nós mostramos a importância do setor. Então, acho que foi plenamente atingido o objetivo. Realmente impressionante o número de deputados, senadores, judiciários e até a presença do nosso vice-presidente, o Michel Temer, ali presente, prestigiando a posse. Parabéns. Eu acho que isso é o primeiro gol seu, é o primeiro passo positivo da CNSEG na sua gestão, para mostrar realmente a importância. O número de empregos, os números de produção, de impostos pagos, eu acho que nós precisamos falar um pouco mais para fora. Muita gente não tem noção da importância social e dos números que nós conseguimos atingir como um todo no nosso mercado. Boris, eu acho que esse é exatamente o ponto. Dentro daquilo que eu pretendo fazer na CNSEG, esse é o primeiro ponto, é de mostrar realmente a importância do setor de seguros. Nós passamos por uma transformação no mundo dos seguros nos últimos 20 anos. Se nós olharmos há 20 anos atrás, os seguros só representavam 1% do PIB nacional. Hoje, nós chegamos a 6% do PIB. Se nós computarmos as reservas como um todo, já chega próximo de 10%, em torno de 10%, as reservas do mundo dos seguros. Então, nós temos importância, nós empregamos muita gente, nós oferecemos oportunidade para uma série enorme de pessoas. E, além de tudo, nós temos um papel importante na sociedade, que o seguro é bom para a sociedade, protege as pessoas. A origem daquilo que nós fazemos é a proteção. E eu acho que o governo tem mostrado, e acho que a posse, com a presença do doutor Temer, mais a quantidade do ministro Padilha, enfim, uma série de outros ministros que também estiveram com a gente, mostrou a importância que o governo começa a dar para o nosso setor. O próprio vice-presidente, no seu discurso, na sua fala, enfatizou exatamente o que você está colocando, e ele até na posição de um advogado, de um homem das leis. A segurança que o seguro oferece para as pessoas, ele deu alguns exemplos de um acidente de trânsito ou de uma familiar, onde eu acho que ele captou realmente aquele momento do que a gente estava entendendo dessa importância social. Ele, por duas vezes na fala dele, ele fez a mesma menção que você está fazendo aqui. É, um lado que eu sempre procuro mostrar, que nós falamos, olha, nós existimos para complementar, na maioria das vezes, aquilo que o Estado faz. E o Estado, a gente sabe que, e não é só o Brasil, em qualquer parte do mundo, tem dificuldade para garantir para toda a população alguns benefícios que todos nós queremos. Todos nós queremos saúde, todos nós queremos uma aposentadoria tranquila. Agora, é impossível o Estado oferecer isso a toda a população. Nem os países europeus, que têm uma história muito mais ampla do que a nossa, conseguiram, estão conseguindo fazer isso. Você vê a crise que muitos países estão vivendo, muito por conta disso. Então, aquilo que o Estado consegue fazer, no sentido básico de oferecer à população, está perfeito. É isso que a gente tem que fazer. Se nós não estamos num momento em que essas forças, todos esses agentes, devessem sentar mais numa mesa para que a gente melhorasse algumas coisas, a saúde, por exemplo, a segurança pública, o judiciário, nós precisamos realmente ter, nós temos que andar para frente. Não é o momento, e talvez aí um desafio para a sua gestão, encurtar essa distância, facilitar esse diálogo? Esse é um objetivo, aquilo que nós pretendemos fazer. Então, um dos pontos que nós vamos trabalhar, a nossa diretoria vai trabalhar, essa nova diretoria que nós construímos, um dos objetivos, talvez o mais importante, é fazer essa aproximação com Brasília, é mostrar aquilo que nós fazemos, é abrir um diálogo naquilo que nós podemos fazer melhor, porque a gente sabe que nós temos uma série de produtos que nós poderíamos estar lançando para melhorar a condição dos brasileiros e ajudar também o governo a ter condições melhores para atender a população. É, eu gostei muito da tua colônia, que nós podemos complementar o básico que vem sendo feito. Nós podemos dar opção que vai desafogar algumas coisas do básico. No momento que eu tenho um plano de saúde, um seguro de saúde, eu estou desafogando a rede pública de atendimento. No momento em que eu tenho lá um guincho retirando o meu carro de um acidente ou de uma pane, eu estou desonerando o poder público para fazer isso. Acho que esse entendimento, na minha avaliação, é o caminho certo para começar a mostrar que muita parceria, muita coisa junta pode ser feita de uma forma evolutiva. Boris, é exatamente isso. Olha, você citou a saúde. Um exemplo, o ano que passou, 2012, 500 mil crianças nasceram com o pagamento de todas as despesas feitas por planos de saúde. Se não fosse através de um plano de saúde, logicamente, existiria um custo adicional para o Estado para oferecer esse benefício, para esses 500 mil pagos que foram realizados. O ano que passou, a área de saúde fez mais de um bilhão de procedimentos médicos hospitalares no Brasil. Um bilhão. Que vai de coisas super simples, de uma unha encravada, um exame de sangue, a cirurgias hiper complexas. Grandes hospitais brasileiros, que são referências na América Latina, são mantidos através da parceria que tem com os planos de saúde suplementar. O Einstein é uma realidade, o Sírio é também dessa forma, e se traz pessoas da América Latina toda para serem tratados aqui no Brasil. E por trás de tudo isso, está a presença, os planos de saúde complementares estão presentes para construir essa história. E aí valem todos os outros exemplos que a gente poderia dar. Rossi, nós vamos para um pequeno intervalo comercial, e na volta eu vou querer falar com você um pouquinho sobre a estrutura da SeneSeg, como ela funciona e o que a gente pode esperar ainda dessa sua gestão recém-iniciada. Não saia daí, nós voltamos já já. Você sabia? O mercado de seguros de responsabilidade civil para executivos cresceu 40% no primeiro bimestre deste ano em comparação com o mesmo período de 2012. É menino ou menina? Vai que a sua empresa não tem uma equipe assim. Aí é melhor contar com o seguro saúde da Bradesco Seguros. Bradesco Seguros é melhor ter. Sul América Odontológico Empresarial e PME. Tão fácil que você até esquece que usou. E aí, como é que foi o almoço? Comi uma massa al dente. A Sul América trabalha para fazer tudo cada vez mais rápido e claro. Afinal, segura para resolver os aborrecimentos. E não para ser mais um. Se aborrecer? Para quê? Carlos, seu carro já está pronto e você ganhou um desconto de 40% na franquia. Olha, meu corretor falou que o seguro Mafri Alta era ótimo. É, e você tem indenização em até 5 dias úteis para perda total, página personalizada na internet e assistência emergencial para grávidas. Tratamento VIP, hein? É isso, Casagrande. Fica tranquilo. Você é uma celebridade. A gente promete tratar você do mesmo jeito que trata todo mundo. Segura o Mafri Alto. Completo para todo mundo. Porque é feito por pessoas que cuidam de você. Minha mãe sempre me diz para eu correr atrás dos meus sonhos. Eu assistia programas de aventura e que tinha um carro e eu pensava, um dia eu vou ter esse carro. Juntei as minhas economias durante 10 anos e comprei o carro. A minha primeira aventura foi mapear uma onda perfeita num lugar desconhecido. Foi pegando onda que eu descobri que a minha onda é viajar, é estar com o pé na estrada. Bons conselhos inspiram vidas e um bom seguro cuida do que é mais importante para você. Como o Allianz Auto, que oferece quilômetros ilimitados de guincho. Allianz, com você, de A a Z. Decisão do Campeonato Paulista. A equipe do Mesa leva até você todas as informações do duelo entre Corinthians e Santos no jogo de ida da grande final. Tem ainda as projeções para os jogos de volta das oitavas da Libertadores. Tudo com os comentários de Emerson Leão. Fique por dentro do Mundo da Bola com o Mesa Redonda. Neste domingo, nove e meia da noite. O programa Seguro está de volta. E se você tem alguma dúvida ou sugestão, acesse o nosso novo site que está completamente reformulado. Lá você pode entrar em contato conosco, assistir os programas já exibidos, ver fotos das gravações e saber mais sobre o mercado de seguros. E não esqueça também de acessar o nosso Facebook. Lá você se atualiza diariamente sobre tudo o que acontece no mundo do seguro. Boris, é com você. Estamos de volta com o programa Seguro. E também estamos de volta com o Marco Antônio Rossi, novo presidente da CNSEG. Rossi, como funciona a CNSEG? Fenacap, Fenaprev, Fenac... Como é que é essa estrutura e o que cada uma delas tem como responsabilidade para que tudo funcione? Olha, nós temos quatro federações. Nós temos a Federação de Vida e Previdência, que eu tive a oportunidade de presidir. Verdade. Nós temos a Fena Saúde, que é comandar Nácio Corolano. A Fenaprev hoje com o usuário do Nascimento. Nós temos o Paulo Marracini, que é responsável pela FENSEG, que são ramos elementares e seguros de automóveis. E nós temos a Fenacap, que é liderada pelo Marco Barros, do Banco do Brasil, que comanda a área de capitalização. Essas quatro federações, nós temos as quatro, e nós temos a Confederação, que acaba agregando todas as federações. A estrutura, o objetivo é, quando o assunto é específico de cada uma dessas áreas, elas tratam do tema diretamente dentro da federação. Quando existe um assunto que une uma ou duas ou mais federações, esse assunto é tratado dentro da CENSEG. E os temas políticos também, que são do setor como um todo, são trabalhados dentro da CENSEG. Marco, você tem uma outra responsabilidade um pouco pequena, que é ser presidente da Bradesco. Como é que é alinhavar, como é que é juntar esses dois trabalhos? A CENSEG tem uma estrutura profissional, tem uma governança, é um exemplo de gestão. Você tem colegas na sua diretoria que são tão comprometidos com os seus horários, com as suas vazendas, com os seus desafios, tanto quanto você. É fundamental ter uma estrutura altamente profissional para que todo mundo possa desempenhar o seu papel? Nós temos uma estrutura muito boa na CENSEG. Temos profissionais diferentes, nas federações também. Temos boas lideranças, ótimos técnicos, que dão suporte muito bom para todos nós, para todas as empresas e para a federação e a confederação como um todo. É lógico, Boris, que existe sempre uma dose de sacrifício. Não é só o presidente, nós somos uma diretoria. Nós temos na nossa diretoria dos mais importantes e qualificados líderes do mundo dos seguros do Brasil. Pessoas de último nível, não vou citar o nome porque a gente vai acabar deixando de citar algum colega. Mas as grandes lideranças do setor estão lá. E é lógico que nós, nós mais do que ninguém, que somos dirigentes das seguradoras, que vivemos o dia a dia da seguradora, muitas vezes nós temos que abdicar de tempo, de dedicação às nossas empresas para oferecer para a indústria do setor. Porque o que nos motiva também, o que nos une, é o crescimento do setor. Porque a competição entre as empresas, ela é natural, ela existe. Mas, acima de tudo, nós queremos que a indústria cresça, que o setor de seguros cresça. Então, muitos de nós abrem mão, muitas vezes, da sua atividade dentro da tua empresa, em um determinado tempo, para oferecer para o crescimento da indústria. Você, antes da sua fala na posse, a CNSEG apresentou um vídeo, uma projeção espetacular com alguns números muito importantes. Desses números, todos que você, o crescimento, que você já falou um pouquinho, você cita muito o micro seguro, você cita muito a Copa do Mundo, Copa das Confederações, e a própria Olimpíada. Quais os números que fazem você acreditar que nós não vamos parar de crescer, e muito pelo contrário, que nós devemos crescer mais ainda do que já crescemos nesses últimos anos? O que você aposta dentro daquilo que foi apresentado? Boris, nós pertencemos a uma indústria que está dando certo. Nós somos um Brasil que está dando certo. O Brasil está dando certo como um todo, mas nós, na área de seguros, junto com os corretores, junto com a estrutura, nós temos feito com que a nossa área cresça realmente de forma consistente, e com números que são números com crescimento quase chineses na área de seguros. Então, por que eu acredito que esse crescimento vai acontecer? Nós somos a sexta economia do mundo, sétima. Nós somos o décimo quinto só em consumo de seguros. As pessoas precisam de seguros, as pessoas precisam de proteção. Nós tivemos essa quantidade enorme de pessoas que mudaram de classe social e se transformaram em pessoas que podem adquirir os nossos produtos. Então, nós temos uma massa, um caminho de oportunidades enorme. Outro exemplo que eu daria para você é o seguinte, você conhece mais do que eu até, nós conhecemos, há 20 anos atrás, o seguro praticamente se resumia a dois ou três produtos. Hoje nós temos uma quantidade tão grande de produtos, e quando a gente vai falar, eu me lembro que há 10 anos atrás, quando nós saímos visitando o Brasil junto com o presidente Trabuco, o presidente da minha organização, ele, nós visitávamos o Brasil, só se falava de automóvel. 90% do tempo falando de automóvel. Hoje nós falamos de automóvel, nós falamos de seguro de vida, nós falamos de saúde, de dental, o corretor está antenado com isso também. Então, o Brasil mudou. E isso é o seguinte, e quantos por cento da população tem seguros? Só 30%. Então, nós temos um mundo de oportunidades. Eu me lembro muito bem desses encontros, e o Trabuco realmente, a quem eu aproveito para mandar um abraço, ele falava exatamente isso, e ele projetava o que está acontecendo. Ele falava dos outros produtos, da importância do corretor se dedicar aos outros produtos, e falava também da grandeza do país. Nós tínhamos que ter aí um aculturamento, porque nós éramos e somos ainda um país enorme e bastante diferente. E esse fenômeno vem acontecendo em todas as praças, em todas as cidades do Brasil. O corretor de seguros mudou realmente a sua postura para essas novas oportunidades. Há 15 dias atrás, eu fui a Macapá, Boa Vista, Rio Branco e Porto Velho. Pô, é impressionante essa transformação. E também é impressionante enxergar o quanto que o Brasil está crescendo em regiões que muitas vezes também nós não conhecemos, ou não visitávamos, conhecíamos em termos de passado. E lá o seguro saúde está presente, não estava há 10 anos atrás. O dental está presente, também não estava há 10 anos atrás. Então, essa transformação do setor é impressionante. Impressionante. Por quê? As pessoas querem buscar essa proteção. Sabe da importância de ter a proteção. A evolução dos produtos também, eu acho que é um fator que ajudou muito. O automóvel deixou de ser colisão, incêndio e roubo. Ele passa a ter serviço de assistência ao veículo, assistência à residência. Enfim, ele passou a ter um produto um pouco mais amplo, o que aumenta a nossa responsabilidade de qualidade no atendimento e na divulgação. Isso também o corretor percebeu a importância de fazer um seguro cada vez melhor? É, eu acho que o seguro foi criativo, né? Alguns assuntos, assim, são muito áridos, difíceis de se falar. Então, esse desenho que foi colocado no seguro, com as assistências, com esses benefícios que foram citados, realmente deu uma cara mais simpática ao seguro, mais vendável, mais fácil de ser aceito pela população. E o corretor foi fundamental nesse processo, que é o canal de distribuição em termos de colocação do produto. Margot, nós vamos para mais um intervalo comercial e, em seguida, nós vamos conversar mais um pouquinho sobre esse assunto apaixonante que é seguro. Não saia daí, nós voltamos já, já. Você sabia? O seguro de automóvel para mulheres é mais barato. Torpedo, você perde a visão da pista pelo mesmo tempo. Mas você acha normal? Não tecle nem fale ao celular enquanto dirige. Evite acidentes. Uma campanha do Porto Seguro Alto por um trânsito mais gentil. Carlos, seu carro já está pronto e você ganhou um desconto de 40% na franquia. Olha, meu corretor falou que o seguro má free alta era ótimo. É, e você tem indenização em até 5 dias úteis para perda total, página personalizada na internet e assistência emergencial para grávidas. Tratamento VIP, hein? É isso, casa grande. Fica tranquilo, você é uma celebridade. A gente promete tratar você do mesmo jeito que trata todo mundo. Segura o má free alto, completo para todo mundo, porque é feito por pessoas que cuidam de pessoas. Não seria bom se a vida fosse como um filme? Você está lá no seu carro e vai que... E aí, toca uma musiquinha e aparece a solução. Ou você está na sua casa e vai que... Vai que grande, pequeno. De dia, de noite, porque a vida não é assim. Aí é melhor contar com a Bradesco Seguros, especialista em qualquer tamanho de vai que... Até os que você nem imagina estão incluídos no seu seguro. Vale com o seu corretor, afinal, vai que... Bradesco Seguros. É melhor ter. Há alguns anos, o Lar de Andrade fez uma matéria em uma das mais importantes instituições filantróficas do país que recebe gestantes carentes. Conheça as histórias destas mulheres e o dia a dia na maternidade. Vem comigo, nesta segunda, onze e meia da noite. Oferecimento, Faculdade Casper Libero. Formando os melhores profissionais da comunicação. Estamos de volta com o programa de hoje, para o nosso último bloco, com Marco Antônio Rossi, presidente da CNSEG e presidente da Bradesco Seguros. Marco, a publicidade de seguros no setor mudou. Hoje as companhias, eu vou me permitir citar a própria Bradesco, estão mostrando muito mais o produto, estão relacionando o sinistro com a importância da proteção. E o exemplo disso é a belíssima publicidade, a propaganda que vocês fizeram do Saúde da Bradesco. Você acha que isso pode dar uma efetividade maior, um elo, uma ligação da importância do produto com o sinistro? Olha, eu acho que é fundamental isso, porque, primeiro, não tenho dúvida que dá essa ligação, que tem essa ligação e, além disso, acho que um grande ponto que nós trabalhamos foi, na verdade, mudar a comunicação, mostrando que o seguro de maneira bem-humorada, de maneira diferente, falando dos problemas, muitas vezes de maneira... Mas sempre com bom humor. Eu acho que isso agradou a população e eu acho que, no geral, todas as empresas seguiram um pouco desse caminho. E também faz parte do nosso projeto de massificar, de fazer com que o seguro realmente seja um produto que as pessoas possam enxergar, que seja simples, né? Porque, no passado, as pessoas olhavam e falavam assim, olha, o seguro é para a classe A e B, o seguro é para rico, não é para a população como um todo. Eu acho que essa publicidade, esse marketing, está conseguindo mostrar para a população como um todo que o seguro, na verdade, são para todos os brasileiros. Mas, Marco, essa em especial que eu falei do saúde, ela está muito bem produzida. É um filme espetacular. Ela tem recursos ali que realmente você parece que está assistindo um cinema, uma película de cinema. Não, o trabalho realmente foi bem feito. A nossa agência, a OMAP, fez um trabalho ótimo. Nós gravamos em Los Angeles aquele filme. Tem recursos lá de tecnologia super avançados, né? Que realmente tem a qualidade de filme, porque são pessoas que produzem realmente os filmes, né? Então, ficou com uma coisa muito boa. Nós ficamos muito satisfeitos com a qualidade do filme. Mostra também o seguro, porque, Boris, é interessante, né? Quando você vai para o exterior, você olha propaganda nas TVs americanas, por exemplo, boa parte das propagandas são de seguradoras. Então, aqui no Brasil, a gente não tinha ainda essa característica. Estávamos muito no institucional e pouco no prático. Exatamente. Então, há essa mudança. Marco, nós estamos indo para o final do programa, mas eu quero fazer um pinga-fogo com você de três assuntos. O combo, a possibilidade de fazer o previdência junto com saúde. Sai, alavanca o produto, sim ou não? Ah, eu acho que eu não tenho dúvida disso. Acho que essa criação de produtos combinados é fundamental. Nessa área de saúde, mais do que nunca, né? Brasileiro está vivendo mais, o mundo todo está vivendo mais. Você precisa fazer uma reserva, aí olhando a previdência, para custear a saúde no futuro. Aí olhando saúde. Nada mais lógico, nada mais claro do que você ter um produto único para atender as duas necessidades. Seguro de automóvel popular. Esse é um ponto que nós estamos discutindo muito com a Susepia. A Susepia entendeu e tem trabalhado junto conosco na possibilidade da criação. O Luciano Portal tem trabalhado também nesse sentido de realmente criarmos um produto que possa ter qualidade, com a mesma qualidade, mas que possa atingir pessoas que hoje não conseguem comprar seguro de automóvel. Marco, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Queria mais uma vez agradecer a sua presença. Parabéns pela posse, uma boa gestão, sucesso e também os mesmos votos para Bradesco Seguro, a qual você também representa muito bem. Eu espero tê-lo aqui breve com mais notícias desse teu trabalho. Obrigado, Boris. Obrigado pela oportunidade. a todos que estão nos assistindo. Realmente é um prazer muito grande. E parabéns pelo programa. Muito obrigado. Nós estamos chegando ao final do nosso programa. Eu queria agradecer a audiência de vocês e desejar também um bom final de domingo. E se Deus quiser, estaremos aqui no próximo domingo para mais um programa seguro. Uma boa noite. Fique ligado nas emoções do Campeonato Paulista no Mesa Redonda. Logo mais, nove e meia da noite. Assista agora Feiras e Negócios. E logo após, Os Impedidos. ProSeguro, oferecimento Porto Seguro Alto. Não use o celular enquanto dirige. Evite acidentes. Bradesco Seguros. É melhor ter. Sul América Seguros Previdência e Investimentos. Se aborrecer pra quê? Zurich Seguros. Para cuidar dos seus bens, da sua vida e do seu futuro. Tóquio Marília Seguradora. Há mais de 50 anos, levando proteção e tranquilidade para todo o Brasil.